Fala galera! Quarta aula e você deve estar se perguntando, professor, o que é isso na sua testa? Eu ia falar isso na aula passada, mas esqueci. Entre uma aula e outra eu descobri, na verdade eu já sabia que eu tinha isso, e fui fazer uma pequena cirurgia para retirar um pequeno câncer na pele e, enfim, depois vai ficar uma cicatriz linda e maravilhosa. Faz parte, então, se você tiver alguma coisa meio rugosa na testa, andando do lado para o outro, com duas cores, talvez não seja só ter apontado para uma estrela cadente à noite, não. Talvez seja algo de saúde e você tem que tirar essa coisinha que está crescendo no meio da testa. Beleza? Então, acho que já quebrei muito das piadas que viriam, mas, enfim, voltando aqui para a nossa apresentação. Princípios da linguagem técnica. Nós não estamos falando dos princípios técnicos. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor? E como é que a gente diferencia? Vamos dar uma olhada. Tem pontos que tem aqui que não estão lá nos princípios técnicos. Olha só. Artigo 6º. O documento psicológico constitui um instrumento de comunicação que tem como objetivo registrar o serviço prestado pelo psicólogo. Ótimo. A psicóloga ou o psicólogo, estou lendo tudo quanto é jeito, para agradar gregos e troianos, ao redigir o documento psicológico, deve expressar-se de maneira precisa. Pô, linguagem técnica, então, tem a ver, para quem já estudou lá, com o manual de redação da presidência oficial, por exemplo. Então, quando a gente fala em precisão, falou em precisão, não é princípio técnico do documento. É o princípio da linguagem técnica, minha gente. É algo mais específico. É, vamos lá, princípios técnicos. Princípios técnicos. É diferente de princípios da linguagem técnica. Tranquilo? É diferente de princípios da linguagem técnica. Ah, professor, mas eu posso harmonizar esse entendimento na minha cabeça? E tu já sabe que eu vou falar besteira, né? Já me conhece, já sabe que eu estou pronto para dizer, não, não pode. É diferente de você, você pode organizar na sua cabeça da seguinte forma. Ah, mas eu imagino que os princípios da linguagem técnica façam parte do conjunto de princípios técnicos. Não. Por quê? Porque o Conselho Federal de Psicologia, ao editar essa resolução, separou os assuntos. Então, não cometa essa groselhada, não. Então, é fácil perceber isso, que um pode estar relacionado com o outro, contido no outro e tal, mas não faça isso por prudência, se você quiser a aprovação. Se não quiser, tudo bem. Expondo o raciocínio lógico é o resultado da sua atuação profissional. Então, a precisão aqui na exposição do documento escrito é um princípio da linguagem técnica. O texto do documento deve ser expresso a partir de um encadeamento de frases e parágrafos. Então, nós vamos ter aqui a coesão e a coerência, que resulta em uma articulação de ideias, juntando o encadeamento de frases e parágrafos e articulação de ideias, a coesão e a coerência, caracterizando uma sequência lógica de posicionamentos que representem o nexo causal resultante do seu raciocínio. Galera, o que vocês estão notando até aqui? Quando a gente fala em princípios da linguagem técnica, nós estamos tratando necessariamente do quê? Nós estamos tratando necessariamente de coisas inerentes à escrita. Enquanto que os princípios técnicos são coisas inerentes à propriedade do documento, à utilização, à emissão do documento psicológico, as fontes utilizadas, por exemplo, a parte ética que deve ser observada, certo? Enquanto que os princípios da linguagem técnica, pode anotar aí, são princípios intrínsecos ao que nós estamos tratando aqui. Maravilha? Parágrafo segundo. A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa, nas técnicas da psicologia, isso aqui é importante, e na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos, observando os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do psicólogo. Tranquilo até aqui. E as resoluções e tal que estão no e-book de vocês. Parágrafo terceiro. Os documentos técnicos resultantes da atuação profissional. não correspondem às descrições literais, não correspondem às descrições literais dos atendimentos realizados, salvo, salvo, e nós já sabemos disso, quando for justificável, tecnicamente. E devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência, que expresse a ordenação das ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. Professor, qual seria o tipo de documento que eu poderia fazer essa descrição literal? Vamos lá. No parecer, eu faria isso? Dificilmente faria isso, porque o parecer trata de uma questão teórica e não do contato tete a tete ali com o paciente, com uma instituição ou com uma organização. É uma resposta teórica, uma crítica que pode ser feita, por exemplo, ao trabalho de um outro profissional. Cuidado aqui. O atestado vai fazer isso? Não tem essa propriedade, não tem esse objetivo. A declaração vai fazer isso? Menos ainda. O relatório, não, perdão. A declaração vai tratar do estado da arte do serviço oferecido. Perfeito? E aí, sobram quem? O laudo e o relatório. Professor, mas aí está escrito que decorre de avaliação psicológica. O relatório não decorre de avaliação psicológica. Tu leu certo? Não está sendo falado aqui de avaliação psicológica coisa nenhuma. Lê de novo comigo os documentos técnicos resultantes da atuação profissional. Não correspondem às descrições literárias do atendimento realizados, salvo quando as descrições se justifiquem tecnicamente e devem ser escritas de forma impessoal. Na terceira pessoa, com coerência que expressa a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. O que está sendo falado aqui é da atuação profissional, do serviço profissional, do exercício profissional. Não está sendo falado da avaliação psicológica, não. Então, esse parágrafo terceiro vai ser aplicado aos relatórios. Ah, fez avaliação psicológica. Então, eu tenho essa aplicação ao laudo. No laudo, eu vou fazer isso desde que se justifique essa escolha. E sempre que eu fizer, e aí cuidado, né? Interpretação de texto. Sempre que eu fizer, eu vou utilizar a linguagem impessoal. Agora, em qualquer documento eu vou fazer isso. Perfeito? Nós estamos entendendo aqui o seguinte, pela interpretação desse parágrafo. Em todo documento, eu vou utilizar uma linguagem impessoal. Na terceira pessoa. E não só quando eu for descrever, quando eu for realizar uma descrição literal. Ponto de exclamação. É o entendimento que você tem que levar para a vida. Não só para a sua prova, como também para a vida. Em todo documento, o parágrafo terceiro está corretíssimo, está escrito de forma adequada, só que você tem que interpretar. Perfeito? Em todo documento, eu vou ter uma linguagem impessoal e vou redigir na terceira pessoa. E com o restante aqui, blá, blá, com coerência e tal. Joia? Princípios éticos. Vocês viram que essa parte aqui dos princípios da linguagem técnica é fácil. São conceitos inerentes ao documento. Inerentes à escrita do documento, melhor falando. Princípios éticos. Fácil, fácil, porque quase tudo versa sobre o código de ética. Artigo 7º. Vem comigo, dá uma olhada. Na elaboração de documentos psicológicos, a psicóloga baseará suas informações na observância dos princípios e dispositivos do código de ética profissional do psicólogo, além de outros dispositivos de resolução específicas. Ok. De modo geral, deverão ser observados os princípios fundamentais e os seguintes dispositivos normativos. Ou seja, tem que observar praticamente todo o código de ética. Vocês perceberam isso. No e-book de vocês, eu não saí citando tudo não, porque ia ficar maior até do que essa parte dos princípios. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco a questão do sigilo. O sigilo é um princípio ético e, ao mesmo tempo, o sigilo também é um princípio técnico. O sigilo é um princípio ético e, ao mesmo tempo, é também um princípio ético. Joia? Está aqui. Princípios éticos. Parágrafo segundo. Devem ser observados ainda os deveres do psicólogo no que diz respeito ao sigilo profissional. Está aqui a história do sigilo. Está aqui a história do sigilo. Vocês perceberam? Em relação às equipes interdisciplinares, as relações com a justiça e com as políticas públicas e o alcance das informações na garantia dos direitos humanos, identificando riscos e compromissos do alcance social do documento elaborado. Ainda bem que colocaram isso. E isso daqui é bastante interessante. O que nós estamos falando é que o psicólogo deve compartilhar. Isso está no código de ética, gente. Somente as informações necessárias para a caracterização da situação. Perfeito? Parágrafo terceiro. Vem comigo. A psicóloga é vedado, sobretudo e qualquer condição, o uso de instrumentos, técnicas psicológicas e experiência profissional da psicologia de modo a sustentar modelo institucional e ideológico de segregação dos diferentes modos de subjetivação. Sustentar modelo institucional e ideológico de segregação. Então nós temos que lutar. Isso tem a ver até com os direitos humanos. Até a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo. Nós temos que lutar contra qualquer tipo de, digamos, qualquer tipo de situação aviltante aqui dentro dessa nossa condição de trabalho profissional que segregue as pessoas, seja por raça, orientação sexual, por religião, por partido político, por qualquer coisa. Parágrafo quarto. Vem comigo. Sempre que o trabalho exigir, pode a psicóloga, mediante fundamentação, intervir sobre a própria demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática do preconceito, discriminação, violência e exploração como formas de dominação e segregação. Eu sei, eu sei, isso me arrepia, eu fico feliz até de ler esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento do conselho e obrigando, claro, porque é uma norma aqui obrigatória para todos, obrigando o psicólogo a ter esse tipo de atuação. Então vamos imaginar que eu sou psicólogo, que estou fazendo uma avaliação psicológica, me contratam só para ver se a criança tem dislexia ou não. E aí dentro desse processo eu percebo outras coisas. Eu tenho outras suspeitas. O que eu faço? Ah, eu me livro do processo. Não, meu amigo, eu vou acompanhar esse caso e aí esse custo que custar, ninguém sabe a exata medida, não é verdade? Na vida real para concurso não é essa história, não, a gente só guarda, copia, cola e bota na prova que funciona, mas na vida real é o custo que custar mesmo. E o que a gente faz? A gente tenta fazer uma intervenção aqui que funcione para a pessoa que está sendo atendida por respeito aos direitos humanos. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor? Então vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Ao psicólogo, a psicóloga deve prestar serviço responsável e de qualidade, observando os princípios éticos e o compromisso social da psicologia, de modo que a demanda tal como formulada seja compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. Eu não entendi nada, de verdade. Como que eu vou fazer isso? Se você souber, explique para esse professor que tem uma inteligência pecuária, o que que significa isso? Como que eu vou compreender isso como sendo algo de grande complexidade? Eu consigo entender de forma contextualizada, mas acho que o conselho exagerou um pouquinho. Estou parecendo crítico de cinema aqui falando, o conselho deveria ter escrito dessa forma, mas enfim, faz parte. Hoje, isso tem a ver com recordar. Daqui a pouco eu falo, no finalzinho desse vídeo eu falo o que significa recordar. Galera, a ideia aqui é, essa escrita, ela torna a coisa bem difícil. A psicóloga deve prestar serviço responsável e de qualidade observando os princípios éticos e o compromisso social da psicologia, de modo que a demanda tal como formulada seja compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. Está lá, o sujeito vem com uma situação X. Eu tenho que entender isso como algo mais complexo. E só, porque é para concurso que a gente está pensando isso. Na vida real, não sei como é que a gente faz isso. Eu sei que a gente tem que entender de forma contextualizada, entender o que veio antes, o que veio depois, quais são os interesses, qual o nível de comprometimento da pessoa, de entendimento, para quem que eu vou encaminhar. Podia ter escrito dessa forma, né, conselho, porque tornava a coisa mais real. Desse jeito só vai servir para cair em concurso, me desculpe aqui a sinceridade. Parágrafo sexto, é dever da psicóloga elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado, podiam ter colocado um A aqui, né, já que são politicamente corretos, ou quando finalizado, tá, vou colocar um A aqui também, um processo de avaliação, não, aqui está certo. Ou quando finalizado, um processo de avaliação psicológica, conforme artigo 4º, parágrafo 1. Ok, no caso, parágrafo 1º, vamos lá. Parágrafo 7º, a psicóloga fica responsável ética e disciplinarmente pelo cumprimento das disposições nesse artigo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, decorrente das informações que fizerem constar nos documentos psicológicos. Galera, tudo em princípio ético tem a ver com o código de ética. Anote aí, tudo nessa seção de princípios éticos tem a ver com o código de ética. Perfeito? Então vamos reformular aqui e fazer já essa revisão. Princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos. Lá em cima, aí tem lá documento psicológico e tal, beleza, definição do que que é. Há uma recuperação aí das informações daquela resolução de 2018. Em algum lugar aparece isso, cadê? Não, não aparece aqui. Não aparece, acho que aparece antes. Mas enfim, aqui se fala então da definição da confecção aqui do documento psicológico. Trabalhamos com princípios técnicos, são aspectos externos à linguagem utilizada dentro do documento, tem a ver com a qualidade do documento prestado. Fala-se, portanto, de fontes, por exemplo. Tá certo? Aqui eu falei para vocês das fontes, condições, prestando serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas, apropriadas e tal. Beleza, então toda a fundamentação tem que ser baseada nisso. Perfeito? Deixa eu ver onde é que eu encontro a história do sigilo. Eu vou procurar depois dessa aula para a próxima a parte do sigilo que está aqui dentro dos princípios técnicos. Em algum lugar ela está sendo citada. Eu não consigo encontrar agora rapidamente. Aqui, parágrafo sexto, sigilo. Galera do concurso, galera viciada em macete. Princípio técnico, fala de sigilo. Parágrafo sexto. Está aqui no parágrafo sexto e a gente está destrinchando ponto por ponto para não ter dúvida. Ninguém vai errar daqui para frente essa resolução. E aí nos princípios éticos nós temos também o sigilo sendo retomado. O princípio ético fala só dos princípios éticos dentro do código de ética. Os princípios da linguagem técnica, princípios inerentes à escrita, à linguagem, à forma de comunicação escolhida. Perfeito? Maravilha. Artigo oitavo. Modalidades de documentos. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou... Eu sou péssimo cantando. Eu sou... É, professor. Pô, valeu aí. Olha só. Se liga aí. Quais são as modalidades de documentos psicológicos? Declaração. Atestado psicológico. Relatório. Que pode ser psicológico, multiprofissional, laudo ou parecer. Questão de concurso. Nosso foco é concurso. A gente trabalha com concurso. Tem que imaginar a questão do concurso. Não me surpreenda que daqui a mais algum tempo, alguns meses ou alguns anos, caia a seguinte questão. Segundo a resolução número 4 de 2019, é possível termos novas modalidades de documento desde que a situação requeira isso? Não. Não é possível a criação de novas modalidades de documento. Ah, mas se, sei lá, o conselho se reunir e fizer aqui uma modificação, uma alteração, revoga alguma coisa, altera... Aí é outra coisa. Mas até então, não é possível a criação de qualquer outro tipo de documento que não esteja listado aqui. Você só vai utilizar esses documentos. Tranquilo? São documentos tão fáceis, gente. Não queiram que criem mais coisas não, senão vai cair na prova. Aí complica a nossa vida. Seguinte, primeiro documento que você já trabalhou comigo, só que agora vai trabalhar com detalhes. Olha a crueldade aqui da situação. Perfeito? Quais são esses detalhes? Conceito e finalidade da declaração. Declaração consiste em um documento escrito, todos eles são escritos, tudo bem, através do qual é descrita a prestação de serviço psicológico. Então, se eu estou descrevendo alguma coisa, eu estou falando do quê? Da declaração. E tem por finalidade registrar. Gente, se eu estou registrando alguma coisa, eu estou declarando. Cuidado com as palavras. De forma objetiva, isso sinta informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização abrangendo as seguintes informações. Então, aqui é a finalidade. Em quais situações eu vou utilizar a declaração? Para, então, registrar o comparecimento. Registrar o comparecimento ou da ou do atendido e acompanhante. Acompanhamento psicológico realizado em realização. Informações sobre tempo de acompanhamento, dias e horários. E é vedado o registro de sintomas, situações ou parágrafos, ou, perdão, ou estados psicológicos. Eu falei parágrafos porque isso daqui é um inciso, mas deveria ser um parágrafo. Porque isso aqui não é a situação, né? Isso aqui não é o tipo de situação, não é o tipo de finalidade do documento. É uma informação que deve ter na declaração. Eu não posso registrar sintomas, situações ou estados psicológicos. Então, jamais, jamais, guarde isso no seu coração, a declaração vai decorrer da avaliação psicológica. Estrutura, se liga aí. A estrutura do documento deve apresentar todas as informações detalhadas abaixo em forma de itens. Então, item 1, tá, tá, 2, tá, 3, tá, tá. Ou em forma de texto corrido. Direto aqui, sai escrevendo. Então, lá em cima, a estrutura. Olha como ele traz essa estrutura agora, de forma muito clara. Mas que ao longo da resolução a coisa vai se perdendo um pouco. Parece que ninguém parou para revisar de verdade isso. Da próxima vez, conselho, ó, tô aqui à disposição, ajuda, faço de graça, não cobro nada. Vou colocar uns parágrafos a mais, mas tudo bem. Mas, assim, brincadeiras à parte, a importância da técnica legislativa está justamente em não gerar confusão na leitura. E tem coisa aqui que fica meio estranha, né? São as armadilhas que nós vamos citar. Já citamos algumas. A história de, ah, quem é que faz a devolução e tal, por exemplo. Onde é que a gente coloca as referências e tal. Enfim. A estrutura é a seguinte. Lá em cima, isso aqui, esses incisos serão considerados parte da estrutura da declaração. Lá em cima eu tenho a palavra declaração. Declaração, tranquilo. No texto, eu tenho nome completo. No texto. Aí você pensa que no texto é o quê? É o parágrafo. É o texto corrido. Gente, eu tive uma interpretação diferente disso. Eu entendo que por ser um documento, essa identificação, assim como tendo um manual da presidência da república. Professor, por que você cita toda hora isso? Porque a referência é maior na escrita de documentos oficiais do servidor público e orienta muito da área privada também. E, assim, quando está escrito expor no texto, eu entendo que é expor no documento e não no texto. Na sua prova vai estar escrito, na declaração é obrigatório expor no texto, nome complemento e o nome social do solicitante, finalidade documental. Vai estar certo, por quê? Porque é o que está escrito. Mas eu vou mostrar no exemplo depois para vocês como é que seria o ideal. É não colocar no parágrafo em si, no texto corrido, mas no texto de toda a declaração. Então, esse texto daqui, ele vem para cá. Certo? É no texto, vamos harmonizar aí? No texto da declaração. Vírgula, de modo geral. Eu quero que vocês entendam isso. Expor no texto. Não sei se dá. Acabei. Não é no texto corrido. Não é no texto corrido. Foi a interpretação que eu tive e acredito que seja mais prudente. Perfeito? Então, expor no texto da declaração, de modo geral, o nome completo ou o nome social do solicitante ou da solicitante, a finalidade do documento, informações solicitadas sobre local, dias, horários e duração do acompanhamento psicológico. Aí cai questão de pró falando isso. Aí tu lembra da finalidade da declaração. Na finalidade, não necessariamente isso daqui está sendo solicitado. Mas eu tenho que colocar, eu tenho obrigação de colocar? Vamos lá. É aquele princípio. Desde 2011 eu trabalho dessa forma e tem dado muito certo, diga-se passagem, na aprovação dos primeiros lugares aí nos concursos públicos. Olha só. Separem caixinha. Perfeito? Pensou o seguinte. Quais são as finalidades? São essas. Eu posso ter uma ou outra ou outra. Três finalidades. A quarta é uma orientação técnica da escrita. Perfeito? Separa a caixinha. E aí, a questão está falando das finalidades. Eu abro só essa caixinha. Não está falando das finalidades, está falando da estrutura. Eu abro essa segunda caixinha, onde está escrito que eu vou expor no texto tudo. Informações solicitadas sobre local, dias, horários e duração do acompanhamento psicológico. Se colocou aqui, eu vou colocar, então, pelo menos na minha resposta. Por quê? Porque se você tentar harmonizar, você vai chegar ao seguinte pensamento. Mas não foi pedido. Aí na hora da prova você pensa em mais, mas não necessariamente foi pedido. Eu vou expor? Vai. Porque está se falando da segunda caixinha. Da estrutura. E não da finalidade. Nenhuma questão de concurso vai tentar colocar essas duas caixinhas misturadas. Por quê? É recurso. Certo? A questão vai ser anulada. Não tem condições. Você entra com recurso. Não tem problema. Então, inciso 2 foi para o saco. Já trabalhamos. Muito cuidado nessa letra C. Se a caixinha for a caixinha da estrutura, a letra C está correta. Se a caixinha for a caixinha da finalidade, o artigo 9, esses três incisos estão corretos. Então, está aqui. Comparecimento do atendido, do acompanhante. Imagina, eu estou fazendo uma declaração para falar que o acompanhante esteve tal dia. Tudo bem. Local, dias, horário, duração do acompanhamento psicológico. Esteve só tal dia ali. Eu não preciso dizer desde quando está. Então, sabe, fica quase incoerente uma coisa com a outra. Mas, enfim. Seguindo. Inciso 3. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social do psicólogo, acrescido a sua inscrição profissional e o número da inscrição. Certo? Então, inscrição profissional. Com o nome do psicólogo e número da inscrição. Essa inscrição profissional vai ser lá. CRP 80. Estou inventando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Botei lá. Essa daqui é a minha inscrição profissional. E aí, a assinatura. A assinatura. Professor, se é para colocar a assinatura, eu deduzo que a declaração tem uma página só. Porque se tivesse duas, a primeira eu dava lá a minha rúbrica. E aí, na segunda eu botava a assinatura. É. Eu deduzo que ao final, a última página, afinal, nós vamos ter essa assinatura. Provavelmente vamos ter uma página só. Pode ser que tenhamos duas. E aí, tendo duas. Gente, questão de concurso, não vai pedir jamais isso. Se, e se, e se, né, às vezes o povo pensa isso, e se, quem está estudando para concurso pela primeira vez, e se tivermos uma declaração para com isso, questão de concurso, nunca pediu isso, e nunca vai pedir, até hoje nunca vi, eu posso estar errado, você me manda aí a correção, tá? Eu gravo outro vídeo, não tem problema, mando um abraço também, até a caixa de chocolate da garoto para você. Mas me corrija, pode ser da especialidade nesse ler. E daí, bom, brincadeiras à parte, o que acontece? Quando você estuda, não tem espaço para o e se, e se. Isso é coisa da sua cabeça, da sua ansiedade. A regra do concurso vai dizer o seguinte, nós temos informações que devem ser cobradas de forma objetiva para não ocorrer nenhum tipo de anulação. Se houver e se há recurso, há possibilidade de anulação, e isso fica muito mal para a banca. Perfeito? Até aqui? Muito bem, pessoal, nós vamos finalizar essa nossa aula com o estudo do atestado psicológico. Então, dá uma olhada aqui comigo, é rápido, esse conceito é bastante simples. Atestado psicólogo, eu já coloquei aqui a observação, na resolução está escrito desse jeito, o certo seria atestado psicológico. Como assim, o atestado estudou 5 anos para ter o certificado de psicólogo? Não, está escrito errado. O corretor deles errou psicológico. O atestado psicológico consiste em um documento de atribuição do psicólogo que certifica com um fundamento e um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. Então, decorrente dessa última partezinha, nós temos o seguinte, presta atenção, o solicitante é quem vai ser avaliado e vai receber esse atestado psicológico. Professor, e aí pergunta, muita gente acaba se confundindo nesse ponto óbvio, eu posso ter algum tipo de atestado psicológico que não decorra da avaliação psicológica? Não, eu não posso ter. Isso vai estar no inciso 3, nós vamos ver daqui a pouquinho. Parágrafo primeiro, o atestado presta-se também a comunicar o diagnóstico, isso tem que ser decorrente, claro, da avaliação psicológica, de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida com fins de justificar faltas e impedimentos, justificar estar apto ou não para atividades específicas, e aí tem CNH, armas, assumir cargo público ou privado, enfim, um monte de coisa. Após a realização do processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscreve a resolução CFP nº 9 de 2018 e também a presente, tranquilo? Solicitar afastamento e ou dispensa subsidiado na afirmação atestada do fato, diferentemente da declaração, o atestado é resultado de uma avaliação psicológica, de modo que seja vedado, grifa aí, ao psicólogo atestar aquilo que não verificou através do processo de avaliação, como também atestar aquilo que extrapole o âmbito da sua competência profissional. Então, o que nós estamos falando? Que o psicólogo, tal, o cara surtou, professor, o cara tem que ser dispensado do trabalho, vou falar sobre isso daqui a pouco, eu preciso como profissional, e a família está solicitando isso, já tem um problema aqui, né, porque quem deve solicitar é a pessoa que vai ser avaliada e não a pessoa responsável e não a pessoa, o famoso a quem direito, como nós falamos tanto estudando aí o código de ética, é a própria pessoa que está surtando ali, que deveria solicitar, como é que eu vou fazer uma avaliação psicológica assim, eu preciso emitir o atestado, gente, isso é a vida real, eu não sei como é que você vai fazer a avaliação psicológica, mas tu sabe que dá para fazer uma avaliação psicológica conhecendo o caso, a situação, tendo o seu histórico e principalmente observando, nem toda avaliação psicológica vai utilizar testes psicológicos, tu já sabe disso, então para a vida de concurso, para a vida real, sempre o atestado vai decorrer da avaliação psicológica. É o seu nome que está lá, então use todo o rigor técnico-científico possível e respeite por favor os princípios elaborados aqui pela resolução CFP 4 de 2019. Dois pontos importantes, pontos polêmicos, pontos polêmicos, o atestado do psicólogo, ele deve ser obrigatoriamente aceito para justificar faltas e impedimentos? O atestado do psicólogo deve ser aceito necessariamente? Não. Ah, professor, mas no meu trabalho, em tal lugar, não sei o que, não sei o que aceita. Por conveniência, por bom senso, por respeito ao nosso trabalho, mas legalmente não. O que é o legal? Não estou dizendo que é bom, viu? Mas estou dizendo que está sendo o que é definido em lei e até pelo costume brasileiro. O atestado que serve para justificar isso, sem sombra de dúvida, é o do médico do trabalho. Então, seria interessante, na vida real, que o paciente levasse o atestado, ou esse aquém direito, esse responsável, levasse essas informações do psicólogo para o médico do trabalho, para que ele emitisse um atestado médico e aí fosse dispensado do trabalho. Perfeito? Ah, duração máxima e mínima e tal, tem a história dos 15 dias e tal. Isso aí é com a medicina do trabalho, a nossa área não tem esse respeito como gostaria que tivesse. Segundo ponto, estava quase esquecendo o segundo ponto, eu utilizo o DSM-5 ou a CID-10 barra CID-11? No momento da gravação desse nosso vídeo, a CID-11 já foi lançada há meses, mas ainda não foi traduzida para o Brasil, para a língua portuguesa aqui e não está acessível aqui no Brasil, certo? CID-10 ou DSM-5? Pensa nisso, nós estamos tratando da CID, da Classificação Internacional de Doenças. Por quê? Porque é uma classificação multidisciplinar, o DSM primeiro, que é americana. E a gente fica com o pézinho atrás. Não, brincadeira. O problema é que o DSM fica restrito a profissionais na área da saúde mental, enquanto que a CID conversa com todo tipo de profissional. Essa é a justificativa mais plausível que eu encontro. Então, falamos da história da utilização preferencial da CID, utilização preferencial da CID e do poder que o atestado tem. Se o cara lá, o chefe, quiser aceitar, beleza. Se não quiser, se você estiver discordando, mostra aí seu amparo legal, abaixo. Ah, mas o conselho falou. Eu acho que ele não falou, não. Mas, enfim, inciso de número 5. A emissão do atestado deve ser fundamentada no registro documental, conforme a resolução CFP, número 1 de 2009, ou aquelas que venham alterá-la ou substituí-la, não isentando o psicólogo, de guardar os registros em seus arquivos profissionais pelo prazo estipulado nessa resolução, que você já sabe, 5 anos, mínimo 5 anos. Os conselhos de ajunagem poderiam, a qualquer tempo, suscitar ao psicólogo a apresentação da fundamentação técnico-científica do atestado. Perfeito? Qual que é a estrutura? Isso aqui já é no próximo slide? Acabou entrando aqui, mas tudo bem. Então, essa palavra suscitar ficou um pouco estranha. Na verdade, seria requerer ao psicólogo, né? Os conselhos de ajunagem poderiam, a qualquer tempo, requerer. Suscitar não tem nem como interpretar isso. Só forçando a barra, gente, porque está utilizado indevidamente. Desculpe aí. Estrutura. A formulação desse documento deve conter como título atestado psicológico. Olha aí. Tem que estar escrito atestado psicológico. Questão de concurso que fale que tem que só estar escrito atestado está errada. E restringir-se a informação solicitada, contendo expressamente o fato constatado. As informações deverão estar registradas em texto corrido. Ó, texto corrido, separados apenas pela pontuação, sem parágrafos, evitando com isso risco de alteração. Agora, no caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. É o único documento que é obrigatório a utilização de traços, caso seja necessário utilizar parágrafos. Ok? Por que temos esse cuidado? E aí está lá o psicólogo escrevendo uma CID, por exemplo, dentro do atestado. E aí, vocês concordam comigo que para escrever o código da CID é pouquinha coisa que precisa? E no atestado o ideal é que a gente não faça essa exposição. O cara tem isso e isso. Não, bota só a CID ali, está tranquilo. Perfeito? E claro, tem que ter uma fundamentação teórica para isso, porque o conselho pode suscitar a qualquer momento. Já está sabendo. E a ideia aqui é, por que eu tenho que fazer esse risco? Porque é fácil adulterar. Então você coloca lá um código da CID e daqui a pouco vira outro, estrambólico, nem existe. Já vi um caso assim e foi hilário, não fosse o fato de ser real. Inciso 3. O conteúdo do atestado deve garantir todas as informações da estrutura detalhada abaixo. Então aqui está a estrutura oficial. Está o quê? Precisamos escrever lá em cima. Atestado psicológico. Identificação da pessoa ou instituição atendida, devendo conter o nome completo, o nome social, e quando necessário, outras informações sociodemográficas. C. Identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho, prestado ou por outros interessados. Gente, outra armadilha. Vocês perceberam isso? Lá no início, quando nós começamos a falar do atestado, nós vimos o seguinte, olha, tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. A interpretação que nós temos do artigo 10 é, o sujeito solicita o atestado psicológico para ele. É uma caixinha, caixinha do capto do artigo 10, caixinha agora da linha C do inciso 3, do parágrafo 2 do artigo 10. É outra coisa que faz mais sentido, diga-se passagem, né? Então, qualquer um desses aqui pode solicitar, gente, o atestado para outra pessoa. Perfeito? Qualquer um desses aqui pode fazer essa solicitação. Além disso, o que tem ainda, o que está comportado na estrutura? Descrição da finalidade, razão, motivo do pedido, descrição das condições psicológicas do solicitante advinda do raciocínio psicológico ou processo de avaliação psicológica realizado, respondendo ao objetivo do mesmo. Quando justificadamente necessário, fica facultado ao psicólogo o uso da CID, como falei para vocês. 10 ou 11? Sei lá, se a 11 já estiver valendo, bota a 11 mesmo, na sua prova. Tranquilo até aqui? Lembrando, isso aqui é facultado. Posso usar o DSM? Pode. Mas para fins de concurso, para a vida real, prefira a utilização facultativa da CID. É uma indicação. Ou outras classificações diagnósticas científicas e socialmente reconhecidas como fontes para enquadramento do diagnóstico. Não terminou ainda, Pedro Boa. Presta atenção. Fica facultado ao psicólogo a opção de deixar destacado ao final o documento psicológico que este não pode ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação do documento. Que o mesmo tem caráter sigiloso e que se trata de um documento extrajudicial. Aí tem aquele aluno que começa a pensar, mas e se a autoridade judiciária pedir dentro de um processo judicial? Não tem e se. O concurso não é feito de e se. Para com isso. Outro ponto importante aqui é que há uma preocupação muito grande porque é o documento mais sucinto, é mais fácil você redigir um atestado que uma declaração. A declaração precisa até de um pouco mais de critérios, mas o principal é que ela traz informações muito fortes. Muito fortes aqui. Ah, professor, eu tenho que colocar a validade. Em tese todo documento precisa ter a validade. Onde é que eu coloco? Onde é que eu enfio essa validade nesse documento? Eu gostaria de poder responder, mas não posso responder não porque é ofensivo, mas porque eu não faço ideia. Bota no último parágrafo. Pô, mas seria um outro parágrafo. Não sei como é que a gente harmoniza isso, nós já discutimos esse ponto. A ideia aqui é, nesse inciso de número 4, você vai apontar ainda dentro do texto que ele não pode ser utilizado para outras coisas. No próprio texto do atestado, eu posso, eu não sou obrigado, mas eu posso fazer esse destaque no próprio texto do atestado. Tá certo? Inciso número 5, documento deve ser encerrado com indicação do local, dado de emissão, carimbo, em que conche, nome completo, nome social do psicólogo, acrescido a sua inscrição, rubrica-se da primeira à penúltima lauda, considerando que a última estará assinada. Pô, professor, então posso ter um atestado grandão aí com 10 páginas? Posso, posso, com 100 páginas? Posso, posso, e para, para de aumentar aqui a quantidade, já dá para fazer isso. Geralmente eu tenho de uma página só, mas isso é só geralmente. Gente, antes de terminar, a gente já está encerrando, tem um calma aí. Seguinte, é um projeto que eu estou fazendo aqui e eu queria fazer já há muito tempo, que era poder trabalhar com conteúdos na área da psicologia, tanto para concurseiros quanto para psicólogos normais, psicólogos não concurseiros. Eu tenho um senso de humor muito diferente, para quem não me conhece ainda, não precisa rir de tudo, não precisa concordar com tudo, mas eu acho importante observar, ouvir e principalmente aprender. E eu encerro essa aula falando do conceito de recordar. Recordar é trazer de volta para a sua memória, através de uma memória afetiva, claro, o que te emocionou, o que te marcou. Seja com raiva, com dor, com sofrimento, você guardou essa memória, essa memória emocional da nossa aula e desses comentários. Então, eu critico o tempo todo, faço essa crítica e não é uma crítica alavantur, não, vocês viram aqui, não é por esporte, mas para que você guarde e que você não interprete do jeito errado. Eu já mostro aqui como é o jeito errado e qual é o jeito certo. E, principalmente, eu tenho cuidado de mostrar para vocês qual é a regra do jogo. Para concurso público, a regra do jogo é, por exemplo, separar em caixinha, é guardar, às vezes, copiado e colado, é fazer algumas pequenas harmonizações, como nós falamos, e tomar cuidado com as armadilhas, perfeito? Concurso público não é para todo mundo, não é todo mundo que tem, digamos, estrutura emocional e psicológica para isso, mas, certamente, quem quer passar na área da psicologia tem que, necessariamente, estar dentro do Psicologia Nova e acompanhar sempre as nossas postagens, etc, etc. Enfim, o jabá fica longo aqui. Galera, um abraço, até as próximas aulas. Galera, um abraço.